Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo. É claro que se reapresentou nesta sexta-feira e iniciou a preparação para pegar o Atlético Goianiense no domingo, jogo no Maracanã. Jogo que, na minha visão, eu sei que é difícil falar de obrigação no futebol brasileiro, mas a verdade é essa. O Flamengo tem a obrigação de vencer o Atlético Goianiense no domingo. O Atlético Goianiense, que hoje é o lanterno do Campeonato Brasileiro, tem um treinador que, na minha visão, é fraco atualmente, o técnico Wagner Mancini. E o Flamengo tem praticamente o elenco inteiro à sua disposição. Inclusive, vamos trazer atualizações do Bruno Henrique, jogador que está entregue ao Departamento Médico. Será que tem chance de jogar no domingo? Vamos falar também sobre o interesse do Rennes, da França, em Fabrício Bruno. Ouvimos duas pessoas da diretoria do Flamengo e vamos trazer aqui para vocês o que eles falaram, o que eles comentaram em relação a esse possível interesse do clube francês no zagueiro Fabrício Bruno. E também tem dois assuntos que estão dando o que falar lá nos bastidores da Gávea. Inclusive, assuntos esses que estão sendo levados ali para o xadrez da eleição. É isso mesmo. São dois assuntos que estão rachando a Gávea. A verdade é essa. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, pessoal, gostaria de falar da KTO. Lá na KTO tem várias odds boas demais, Olimpíadas rolando. A verdade é essa. Inclusive, que vexame a abertura das Olimpíadas lá na França. Achei péssimo. Quero a opinião de vocês. Mas lá na KTO você vai encontrar as melhores odds. Tem Campeonato Brasileiro esse final de semana com vários jogos bons. Inclusive, Flamengo e Atlético Goianiense é um bom jogo para você fazer aquela fézinha, aquela aposta. É só clicar no link que está aí na descrição. Você vai direto para a página já com o código promocional, que é o código VENER. E aí você nem vai ter o trabalho de digitar o cupom AVENER. Você não tem esse trabalho. Aproveite. Onde você vai encontrar isso? As melhores odds, os melhores mercados, é só aqui na parceria KTO e o canal VENER Casa Grande. Vamos para as informações? Alguns dados aqui. Lembrando que chegamos ao fim do primeiro turno. Flamengo e Atlético Goianiense é a abertura do segundo turno. Óbvio. O Internacional, por exemplo, está com cinco jogos a disputar ainda no primeiro turno. Criciúma, dois jogos a menos. Muita coisa, muito jogo ainda a ser disputado pelo primeiro turno. Mas levando em consideração que o Flamengo, o Botafogo, o Palmeiras terminaram ali o primeiro turno, o Flamengo lidera a média de público no primeiro turno do Brasileirão 2024. Para vocês terem noção, o Flamengo primeiro colocado, 51.235 pessoas. Vocês têm noção disso? Uma média de público presente de mais de 50 mil. Isso é assustador, óbvio, de maneira positiva. Mas o que a torcida do Flamengo faz, ó, é para aplaudir. O segundo colocado é o São Paulo com 43 mil. Olha a diferença. Quase 10 mil de diferença na média. 43.256. Terceiro colocado, Corinthians. 42.180. Quarto colocado, Bahia. 37.240. E o quinto colocado é o Palmeiras, 30.928. O que me surpreende é o Botafogo, mesmo líder atualmente, não está nem no top 5 de média de público no primeiro turno. Eu acho isso feio demais. Porém, enfim, fica aí o registro para vocês. Outra estatística importante, o Pedro foi o líder em gols e em participações em gols no primeiro turno do Brasileirão 2024. 18 jogos, 9 gols, 5 assistências, ou seja, 14 participações, 102 minutos para disputar uma participação de gol, 56% de conversão de chances claras, 5 grandes chances criadas e uma nota aí lá no site SoFiSquad de 7.24. Bem demais o Pedro no primeiro turno, está voando de fato. Por falar em Pedro, o Carlinhos tem sido um jogador que tem entrado muito ali no setor ofensivo, muito não, né? Tem entrado em alguns jogos e tem dado conta do recado. E ele deu uma entrevista à Flá TV e falou sobre o Davi Luiz, uma relação bem boa. Eu sempre falei isso, cara, que hoje, que o zagueiro, que hoje está muito bem tecnicamente, novamente, né? Ele passou por uma fase ruim. Ele sempre foi importante para o Flamengo nos bastidores, já ajudou e ajuda muitos atletas no dia a dia, sobretudo os jovens. E o Carlinhos falou o seguinte, cara, declaração maneira demais. Abre aspas. Gente, isso aqui parece bobagem, mas é sensacional, o Carlinhos se sentiu abraçado. E o Carlinhos passou por um período aí difícil na vida pessoal. Perdeu a mãe, sabe? Complicado, passou por uns problemas físicos também. E agora está à disposição e tem ajudado sempre que possível. E por falar em atacante, vocês lembram daquele Tiaguinho que o Flamengo contratou lá em 2019, junto ao Náutico? Status de promessa, custando mais de 7 milhões de reais por mês. Hoje ele está emprestado ao 13. E hoje, conversando com uma pessoa da diretoria do Flamengo, apurando até a situação do Fabrício Bruno, e essa pessoa me passou esse detalhe. Falou o seguinte, Vene, o Tiaguinho vem recebendo procura de clubes de mercados super alternativos, como o Dínamo, Tbilisi, da Geórgia, e o Xador Malu, Arcadam, do Irã. Esses dois clubes procuraram tanto os empresários de jogador quanto o Flamengo. O Flamengo topa fazer negócio, tá? Em definitivo, inclusive, sem receber compensação financeira, mas impõe exigências. Que são elas, ficar com pelo menos 50% dos direitos econômicos do atacante, de uma futura venda. E o vínculo do Tiaguinho com esse clube que ele for, ser de pelo menos 3 anos. Por que isso? Porque é o tempo que o Flamengo entende que ele terá de maturação. Ou seja, pelo menos 3 anos nesse clube para depois ele render algo, e aí o Flamengo ter um lucro futuramente com a venda dele. O Flamengo fez esse modelo de negócio recentemente com o Daniel Cabral. O volante foi cedido de graça ao Estrela Amadora. O Flamengo manteve 50% e um contrato de 4 anos entre Daniel Cabral e Estrela Amadora. Então, o Flamengo tem, assim, gente, não é nada por acaso. São estudos, sabe, levantamentos que o Flamengo, a diretoria do Flamengo faz internamente para poder, entre aspas, definir esse tipo de situação. Então fica aí a informação para vocês. Agora, dois assuntos que estão dividindo a Gávea. Vocês já devem ter lido em algum lugar, escutado, que o Flamengo está negociando a compra de parte do Leixões, clube lá de Portugal. Um clube que está passando por dificuldades financeiras, inclusive na parte jurídica. E o outro assunto que está dividindo é a questão da compra do terreno para ter o estádio próprio. Inclusive, na segunda-feira vai ter uma reunião do Conselho Deliberativo para autorizar o Flamengo a participar do mencionado leilão e ofertar lances em valor igual ou superior ao de avaliação de acordo com o prudente arbítrio do presidente e de sua equipe a fim de que o Flamengo possa adquirir o mencionado imóvel em valor que julgar justo, razoável e compatível com a saúde financeira devidamente acompanhado dos pareceres das comissões permanentes de finanças jurídicas e de marketing do Conselho Deliberativo e do parecer do Conselho Fiscal. Vamos lá. Primeiro, compra do Leixões. Como é que o Flamengo vai comprar um clube, sendo que isso nem foi levado ainda em votação ao Conselho Deliberativo? Questionei pessoas do clube que, inclusive, pertencem a cargos importantes e eles me garantiram. Vini, até o momento não foi discutido nada. E é claro que sim que precisa da autorização e de votação no Conselho Deliberativo. E nada foi discutido até agora com nenhum poder do clube. Leia-se, Conselho de Administração, enfim. Da mesma forma que nada em relação ao estado foi compartilhado com comissões do COD até ontem, quinta-feira, porque eu estou gravando esse vídeo sexta-feira, e amanhã pode ter algo já compartilhado com o COD, por exemplo. Não há estudo de viabilidade econômico. Olha isso. Não há estudo de viabilidade econômico-financeira. Ninguém está... A pessoa me falou o seguinte. Ninguém é contra, mas todos querem ver um estudo de viabilidade que não foi apresentado até o momento pela gestão. Quem questiona é acusado de ser contra o estádio. Aí é um absurdo, gente. Você vai lá para votar. Se você não questionar, é o quê? Você vai lá apenas para... Ok, beleza, sim, top. Não é assim. Você tem que entender o que você está votando. Não é simples. Não é um assunto simples. Então fica aí o registro, porque esse assunto está dividindo a gávea. Ah, você é contra, então você é da oposição. Ano eleitoral, gente. Prepare-se, porque a gente vai ver muito assunto nesse sentido, nesse período eleitoral. Falando de campo e bola, Bruno Henrique está fora do jogo contra o Atlético Goianiense. Ele avançou, vou ler aqui o que a pessoa me falou. Na íntegra. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Evoluiu, sim, em relação ao Bruno Henrique. Ainda está no trabalho com os fisioterapeutas, mas foi para o campo. Já é uma evolução. O próximo passo é ir para a transição física. Então está fora do jogo contra o Atlético Goianiense. O departamento médico, os fisioterapeutas, tentam deixá-lo à disposição para quarta-feira, quando o Flamengo enfrenta o Palmeiras no jogo de ida da Copa do Brasil. Para mim seria um baita reforço caseiro. Lembrando que é só o Bruno Henrique que está entregue ao DM, aos fisioterapeutas. Os demais jogadores estão à disposição do técnico Tite. Fabrício Bruno, galera. Ontem a gente trouxe aqui no vídeo que o Fabrício Romano, jornalista italiano, noticiou que o Rennes tem interesse no Fabrício Bruno. Lá no Flamengo, me disseram o seguinte, os empresários nos avisaram que o Rennes já fez uma proposta e tem interesse no jogador. Fez uma proposta para o jogador. E agora o Flamengo aguarda a proposta chegar lá no clube. Para tirar o Fabrício Bruno do Flamengo, vou falar exatamente o que essas duas pessoas me falaram. Não será fácil. O clube terá que fazer muito esforço financeiro para tirar o Fabrício Bruno da gente. Nós havíamos aceitado a proposta do West Ham, porque era uma proposta que a gente entendia que era muito boa para a gente. Se não for uma proposta nesse nível, vai ser difícil tirá-lo daqui. É isso. Então o Rennes, de fato, tem interesse. Já fez proposta ao jogador, segundo foi passado à diretoria do Flamengo, pelos empresários do atleta. E agora vai ter essa negociação aí com o Flamengo. Se vai dar certo ou não, só o tempo dirá. E nós aqui do canal Vene Casa Grande, no caso, eu, estaremos acompanhando de perto para poder noticiar para vocês passo a passo dessa possível novela, como é a novela do Claudinho, que nesse momento está no Vale a Pena Ver de Novo, porque não tem nenhuma novidade. Valeu, galera! Um beijo para vocês, forte abraço, curta o final de semana com moderação. Valeu, fui!